É um prazer imenso estar nessa manhã aqui no Planejamento Estratégico da Seneged, onde a gente fala um pouco sobre nossas experiências, a forma como a KER implementou o nosso projeto de ESG. E também é de uma felicidade imensa saber que uma empresa parceira está também colocando no seu plano estratégico entrar mais na temática da transição energética e na temática do ESG. Juntos a gente faz muito mais. Legenda Adriana Zanotto